Como devo comprar o bandou para minha persiana? Posso comprar com a mesma medida da persiana ou devo pedir com alguns centímetros a mais? Quando você está adquirindo a persiana e colocando o bandou como um acessório adicional, você pode adicionar o bandou ao carrinho com a mesma medida que a sua persiana. Por exemplo, se a sua persiana tiver 1,80 de largura, o bandou também pode ser adicionado com 1,80. Caso você já tenha adquirido a sua persiana e deseja comprar o bandou após a compra, você terá que entrar em contato com o atendimento e nós te daremos a melhor orientação para essa nova compra. Oi, eu sou a Bruna, especialista em persianas aqui na Faça Persianas e esse é mais um Papo de Janela. Recentemente recebemos uma pergunta em uma de nossas redes sociais que diz o seguinte A persiana tela solar protege contra chuva em um ambiente coberto, mas sem paredes? Nesse caso, nós não recomendamos. As persianas, elas são feitas para ambientes internos. Colocando em áreas abertas, onde vai ficar em contato direto com o sol e com a chuva, pode danificar o tecido da persiana contra os demais acessórios e pode reduzir a vida útil da sua persiana. E esse foi mais um Papo de Janela. Você sabia que a Faça Persianas conta com um time de especialistas pronto para te auxiliar a escolher o melhor modelo, cor e medida para o seu ambiente? Entre em contato conosco através do atendimento que ficaríamos muito felizes em te atender. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!